Todos são militares de direitos humanos. Eu considero a cultura como a melhor forma de enfrentamento à violência. E a cultura é onde as pessoas se veem referenciadas no olhar, prende o olhar do outro. E a violência é muitas vezes perpetrada para ter o olhar do outro. Os mulheres que mataram o Gota Xatuba eram moleques. Eu fui nas audiências, os caras estavam sentados, os garotos estavam sentados no banco de réus, era a mesma cara dos garotos que morreram. Então, assim, para serem vistos, respeitados, utilizaram esse canal. Então, o papel da gente em exigir política pública, assim, a gente vai para a rua de exigir o PP na Baixada, tem uma outra discussão que não é argumento hoje. Sim, agora, enquanto não fortalecer as iniciativas, tanta gente aqui que eu só conheço pela rede social, graças à rede social, a galera de Paracambi, a iniciativa dele aqui, lascou-se, não vai ter arma, e tiro, porrada e bomba, se resolvesse, as comunidades do Rio estão pacificadas. Desde que eu me entendo com gente, desde a década de 80, o Estado só entrou com a bota pesada e com o tiro das comunidades do Rio. Não foi isso que resolveu. Então, entupir a Baixada, demais policiais, o que vai acontecer é, talvez, fortalecer alguns ciclos viciosos. E aí, o nosso papel é estar na comunidade, fazer um enfrentamento, mas é dessa maneira.